Acho que tem muitos pais e mães que estão aqui e querem saber sobre isso. Como que as crianças, quais são as melhores formas das crianças de fato aprenderem sobre dinheiro, a lidar com dinheiro, na sua opinião? Bom, aí entra, assim, uma tese do outro lado. Tô brincando, mas, assim, é importante de dizer que não existe um único caminho, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo, porque existe muito questionamento, principalmente porque existem muitas crenças, né, que as pessoas têm em relação a dinheiro. O mais importante é que, primeiro, os pais façam as pazes com o dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma leitura, se você tem uma fala de escassez com o seu filho, provavelmente você tá transmitindo essa mensagem. Quando você fala pra ele, você não pode comprar isso porque a gente não tem dinheiro. E não ao invés de você explicar o porquê a gente não pode ou porque a gente não deveria comprar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo dos meus próprios pais, né? Então, acho que eu tive aí a felicidade de ter pais empreendedores e que eles casaram muito cedo, Então, eles não tinham grana quando eles casaram, né? Então, a gente não tinha luxo em casa. E eles deram prioridade pro nosso estudo. Então, eu não estudei em escola pública, mas eu não tinha o tênis da moda, eu não tinha a mochila que todo mundo tinha na escola, eu não tinha as coisas que as pessoas tinham dentro de uma escola privada, né? Então, é muito interessante dizer que eles deixaram essa mensagem clara. Então, olha só, a prioridade aqui é a sua escola. E a gente tá trabalhando pra pagar a sua escola. Então, ou seja, é deixar claro nesse ambiente dentro de casa. E uma das primeiras coisas que meu pai me deu foi um cofrinho. E esse cofrinho, gente, até hoje funciona essa comparação, essa analogia ali de você mostrar, guardar, faz com que você possa comprar. Ah, é tudo digital, hoje é cartão de crédito, é celular, não sei o quê. Mas ele precisa ver fisicamente. Ele precisa sentir aquilo. Ele precisa ter uma relação. E a mesma coisa em relação até o trabalho. Então, dentro de casa, o trabalho era divertido, né? Então, assim, não era uma coisa... Putz, eu via meus pais trabalhando, eu sabia que eles estavam construindo alguma coisa, mas não era algo pesado. Putz, eu tô indo trabalhar. Nossa, que porcaria isso, não sei o quê. Eu não gosto do que eu tô fazendo. Essa mensagem, quando você passa pros seus filhos, eles crescem como? Achando que o chefe é alguém sanguinário, que quer pegar todo o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu tempo. Então, é uma pessoa que você tem que odiar ou que você tem que, né, distanciar da sua realidade. Então, tudo isso é passado. Então, eu acho que, primeiro de tudo, pros pais, é fazer as pazes com o dinheiro eles. Porque, senão, eles não vão ser capazes de dar o exemplo. Tudo é exemplo. Não adianta você falar assim, olha... Naquela velha história, né? Casa de Ferreiro, Espeto de Paulo. Você fala assim, olha, você tem que guardar dinheiro. E o pai lá, tipo, todo endividado, sempre apertado, a mãe sempre com problema, não vai adiantar. Então, você precisa, além de passar a mensagem, mostrar o exemplo. Então, é fazer as pazes. E segundo ponto bem importante é perceber esses pequenos detalhes, como um cofrinho, como uma atividade. Olha, se você, sei lá, me ajudar a lavar louça, você vai ganhar um dinheirinho. Isso funciona, né? Então, é uma lógica ali que você tem. Aí, lógico, tem gente que critica, tem gente que apoia isso. Como eu falei, não existe uma receita de bolo porque cada família é de um jeito. Mas isso, pra mim, funcionou. A minha relação com dinheiro, ela sempre foi de uma forma saudável, porque dentro de casa foram pequenos exemplos que meus pais foram me dando. E muito importante, é uma tendência natural você ganhar dinheiro e você querer facilitar a vida do seu filho. E daí é o erro clássico. Obviamente, ninguém cresce com tudo de mão beijada. Ninguém consegue se desenvolver se tudo for fácil. Então, se toda vez que ele te pede alguma coisa, você dá aquilo. Se toda vez que ele precisa, você tá ali dando suporte, ele nunca vai entender o valor das coisas. E, de novo, a gente precisa mostrar esse valor, porque senão já cresce também com o problema. E as crianças hoje, elas já sabem o que é parcelar. Elas não sabem o que é investir. Eu lembro do meu sobrinho também, quando ele era menorzinho, ele me pediu um skate. Falou, tia Carol, mas é só dois mil reais. Detalhe, né? É só dois mil reais. Só dois. Aí falou, tia Carol, mas você é rica, você pode comprar. E não se preocupa, você pode parcelar em dez vezes. Falei, gente, aonde que estão ensinando isso? Eles vêm na televisão, no YouTube, né? É, então. E aí que tá, essa relação é preocupante, porque você aprendeu a parcelar antes e você aprendeu a investir. Aí é a mudança de mentalidade. Por que nos Estados Unidos tem tantos investidores? Porque a criança tem três anos, ela sabe o que é uma ação. Aqui, você vai descobrir isso quando você tem 60 anos. Então, a diferença que a gente tá ainda. É legal, nos Estados Unidos, a gente até... A gente vê muito em filme isso, né? As crianças se reúnem pra vender uma limonada, montam uma barraquinha. A gente vê muito em filme americano. Porque as crianças lá, elas são estimuladas a começar a empreender, digamos assim, claro, no formato de criança, né? Mas elas estão... Vamos deixar isso claro, né, André? Exato. Porque eu brinquei outro dia com isso. Falaram... Olha o Conselho Tutelar. Falaram assim, gente, mas eu tô falando de algo que é de não ter a obrigação do trabalho. Eu sou chato, né? Eu sou chato. Sempre vai ter um crítico, mas qual é a ideia? Ele sabe que ele vai precisar do dinheiro pra comprar um 3, 4 limões, 10, 20, pra poder... Aí ele vai começar a fazer cálculo. Quanto que eu vou gastar? Ah, mas peraí, eu vou ter que ter um lucro nisso pra eu poder reembolsar uma grana. Então, é uma forma educativa, né? Aos poucos, os pais podem começar a inserir esse tipo de... Poxa, tá lá no condomínio, no prédio. Vocês jogaram um banco imobiliário? Já, né? Gente, inclusive eu tô assim pra... A gente tá pra ter uma reunião com eles pra criar do Teotorinho, né? Pra fazer uma parceria, algum tipo de collab. E uma das coisas que eu quero fazer, inclusive, também dentro das escolas, principalmente públicas, é ter o mercadinho, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma escola de inglês, que era o FISC, na época. E toda vez que você mandava bem em alguma atividade, você ganhava dólares. E daí você ia lá e comprava. Primeiro que você tinha que exercitar o inglês, porque você tinha que negociar ali na compra, né? E tinha que pagar com os dólares que você acumulou. E tinha um monte... Era coisa besta. Figurinha, não sei o quê, uma caneta diferente, blá blá. Só que isso já... Olha quanto ensinamento tem dentro de uma coisa simples, de uma atividade. E que você tá trazendo pro mundo real, que é exatamente o que eles vão fazer. Então, assim, se você for ver, se você juntar as duas coisas, inclusive, você facilita a vida do brasileiro. Porque também inglês é um problema, é um trauma na vida do brasileiro. Ele tem medo de falar. E olha quantas oportunidades a gente tá perdendo. Porque, por exemplo, programadores. Eu conheço grandes programadores que poderiam estar ganhando em dólar. Por que ele não tá ganhando em dólar, sendo que o mundo hoje já é digital? Então, porque ele tem medo da língua. Ele tem medo de ter a negociação com o estrangeiro. Então, cada vez mais a gente começar a ensinar as pessoas sobre dinheiro, sobre outro idioma e sobre empreendedorismo, aí, rapidamente, a gente muda o país. E sabe uma coisa... É importante você falar que os filhos são o exemplo do pai, o que o pai traz pra casa, né? Eu e a Carol, a gente cresceu numa casa que nossos pais também eram empresários, enfim. Só que nossos pais chegavam sempre reclamando. Sempre brigando, porque eles eram sócios. Então, estavam sempre brigando, reclamando, reclamando na nossa frente. E a gente cresceu com uma imagem do quê? Poxa, ter a própria empresa é uma porcaria. É lei trabalhista, é processo trabalhista, é prejuízo. Eu quero isso pra minha vida, né? A gente cresceu passando longe de pensar em empreender. Tanto é que eu, logo, fiz faculdade e fui procurar emprego. Nem pensava em empreender. Depois de um bom tempo que eu vim tirar esse trauma da minha cabeça. Então, é importante o que você falou. Às vezes, os pais chegam em casa reclamando, falando mal da própria empresa, enfim, reclamando dos funcionários. Isso tudo a criança vai absorvendo e pode criar um trauma, né? Que isso daí vai ficar pra longos anos.